Fala galera do YouTube beleza aqui quem fala michael gameplay e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar Minecraft box de 2 a versão mais recente que a 0.13.0 alpha build 3 ela está em fase beta ainda mas logo logo ela vai estar a versão normal galera vamos lá vou deixar o link na descrição do vídeo é só ir lá nela e é pelo mediafares vocês clicam em download normalmente e depois disso é só ir nele clicar novamente para ação é pode clicar em próximo instalar e aguarda um pouquinho que vai estar instalando vou esperar instalar aqui e vou abrir abrir para vocês ver que funciona normalmente é normal demora um pouco mas vamos lá esperar dá um fluido e vamos lá aqui está vamos abrir para ver se ele está funcionando normalmente mas com certeza vai estar aí pode ver abrir normalmente meus perfil do ouro que era as versões 0.3 outro o o o o o o o o